Gente, sou o Preto Embaiante, todo mundo me conhece. Eu estou aqui para fazer um esclarecimento e uma prestação de conta. No começo do mandato nosso, nós fizemos uma festa para arrecadar dinheiro em prol do banheiro da praça. Está aqui o Flyzinho, com o apoio da Prefeitura. A Prefeitura fazendo, arrumando. Lógico que uma festa não é arrecadar o dinheiro para fazer tudo. Só porque ia ter mais festa, ia fazer mais. Só porque depois o Prefeito não deixou nada a fazer mais. Arrecadamos R$ 7 mil, passando R$ 2 mil para a Folia, fazendo a Folia, com o Padoce. Sobrou R$ 5 mil. Esses R$ 5 mil está com o Prefeito. Está com ele, eu nem peguei o dinheiro. Está com o Prefeito. E eu vim cobrando isso desde o ano passado. Dia 7, agora faz dois anos que eu estou cobrando dele. Foi o meu primeiro e único requerimento. Não fui atendido. E eu peguei, aquele dia, pouco dia atrás, dois meses atrás, nós fomos lá e deu um começo lá. Achei o que ia fazer. Que eu estava até por dentro, o projeto está pronto. Fomos atrás do filho do Zé Cobro, negociando com ele. Certo? E eu quero até pedir desculpa para o padre, para o padre dela. Porque eu fui nele, conversei, não ia fazer outro, do lado daquele. E ele deixou, só que a conversa dele foi o seguinte. Para esperar, quando for fazer, fazer de uma vez, para não ficar bagunça. Assim, foi o compromisso que eu fiz com ele. Só que como não depende só de mim, não depende da gente, eu tive que não ter o jeito de eu continuar com o compromisso. Então, hoje eu estou falando para vocês, o R$ 5 mil está com o Prefeito. Certo? Quer pedir desculpa também para o filho do Zé Cobro, que aí pegou o serviço. Era para ter começado, dois meses atrás. Marco um dia não começa, Marco um dia não começa. Hoje eu estou, com esse crescimento, o dinheiro não está comigo, está com o Prefeito. E cansei, não vou cobrar mais não. O dia que tocar na Considência quiser fazer, beleza. Mas eu não vou cobrar mais, porque não adianta. Dois anos cobrando, cansa gente, cansa, cansei. Então é isso, gente. O dinheiro não está comigo, está com o Prefeito. E até falou que vai fazer o banheiro, só não sei quando. Porque até a gente até marcou, foi, era cheio que ia começar. Mas agora ele está reativando o outro banheiro. Está certo reativar mesmo, é maior que nenhum. Só porque, pelo que não está aparecendo agora, está reativando, mas não.